Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Um dos poucos ilesos ao momento ruim do Vasco, Léo Jardim lamentou mais uma derrota do time. Na saída de campo no Beira Rio, após perder por 2 a 1 para o Inter, neste domingo, o goleiro disse que é difícil justificar a fase do time, mas afirmou ter convicção de que o elenco conseguirá reverter a fase. Léo Jardim citou a falta de concentração durante os jogos inteiros como um problema do Vasco. O time entrou em campo desconcentrado, levou dois gols do Inter em 15 minutos e depois conseguiu equilibrar a partida no Beira Rio. Fique agora com as palavras do Léo Jardim. É difícil falar agora. A gente trabalhou e se dedicou muito durante a semana. Infelizmente não conseguimos o objetivo de novo. Estamos errando e não estamos conseguindo nos manter concentrados durante o jogo todo. Não tem muito o que falar agora. É seguir trabalhando. Temos convicção que vamos conseguir reverter essa situação. No vídeo anterior o Paulo Brax provou que Vasco está sendo sabotado se você ainda não viu, corre lá, nos vemos em alguns segundos. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.